Um lote abandonado tira o sossego dos moradores do bairro Nova Suíça, na região oeste da capital. Entulho e lixo tomam conta do lugar que agora está infestado de barbeiros e ratos. Além desse problema, o terreno ainda serve de esconderijo para bandidos. O plantão da prefeitura da capital informa que vai encaminhar para a regional a demanda amanhã. Alerta que eu trago agora na sua tela. Tem sido assim os últimos dias de seu Felizberto, matando e depois recolhendo os insetos. E tem barbeiro espalhado por todos os lados, viu? A origem deles é este lote vago, que parece infestado pelo bicho. E o surgimento mesmo foi depois que capinaram o lote, aqui em frente à minha casa. E eles capinaram, mas não recolheram o mato. E aí depois disso é que começou a aparecer, aparecerem esses barbeiros. Segundo o morador, o lote é limpo no máximo uma vez por ano. A última capina foi feita há pouco tempo, mas a vegetação cortada não teria sido retirada do local. A casa do Felizberto fica bem em frente ao lote, por isso tem sido a mais invadida pelos barbeiros. O morador já ligou para a prefeitura, mas disse ter recebido uma resposta e um prazo que não resolveram muita coisa, não. Eu falei para a prefeitura vir aqui e ver a situação, detetizar alguma coisa, mas a Iara disse que a prefeitura não tem área específica para detetização. Que eles iam mandar uma pessoa aqui, num prazo de 30 dias, não sei, úteis, para que possa vir aqui e falar qual o meu procedimento em cima disso. Agora, esse barbeiro, há preocupação também porque você não sabe se é aquele que pode transmitir a doença de Chagas, fica essa preocupação também? Fica, fica essa preocupação. E ainda tem outros problemas. Por cima do muro é possível ver lixo acumulado no chão. Uma preocupação a mais por causa do mosquito da dengue. O mato que todos os anos fica acumulado no local também incomoda os moradores, já que o lugar serviria de esconderijo para criminosos. Quem tem o costume de passar por aqui, pede uma solução rápida para o problema. É, tem que resolver porque bicho também dá demais. Eu confio na prefeitura em executar o pedido de um cidadão, né, que tem que ser cumprido pela prefeitura. Tá aí, ó. Mas vai atender agora, viu? Qual que é o nome desse morador aí que fez a reclamação? Nós vamos encaminhar agora esse vídeo para a prefeitura, né, ô Felizberto? Vamos agora juntar aqui o Alterosa Alerta com o seu pedido aí. Vamos juntar a nossa voz e vamos agora cobrar da prefeitura para que isso seja resolvido. Né, porque o morador de Belo Horizonte, ele paga um imposto tão alto. Teve IPTU aí que veio 2 mil por cento de aumento, gente. Teve IPTU que passou de quatrocentos reais para três mil, quatro mil reais, entendeu? Então você paga e eu não quero nem saber de quem que é a responsabilidade por esse lote aí, não, ó. Agora a prefeitura, isso é questão de saúde pública. Amanhã os postos de saúde estão lotados porque não caba mais de dengue. Amanhã os postos de saúde estão lotados porque esses animais aí, ó, ratos, barbeiros, transmitiram doença. Então a prefeitura tem que pensar na prevenção lá da frente. Não interessa quem que é o dono do lote, quem que é o responsável. A prefeitura pensando agora na questão da saúde da população lá na frente, trabalhar a prevenção, ela tem que cuidar disso aí. Independentemente de quem seja o dono do terreno. Então nós estamos aqui é para dar o grito para você, viu, seu Felizberto? Porque nós sabemos também que nosso serviço público, ele tem um péssimo hábito de emendar feriados. O nosso serviço público, nós estamos aqui trabalhando na televisão, né? Ó, vem aqui, ô, Miltinho, você está aí trabalhando aí embaixo, a Isabela está, toda a turma da Alterosa está. O camarada que está dirigindo o ônibus está trabalhando no feriado. Quem mais trabalha no feriado? Vamos lembrar aí. Os garis estão trabalhando no feriado. A polícia está trabalhando, o ABH Trânsito está trabalhando. Agora tem algumas áreas no serviço público, sobretudo as áreas burocráticas, que esse pessoal tem uma péssima mania de querer emendar tudo que é tipo feriado. É uma farra de ponto facultativo em Belo Horizonte, né? O prefeito, ele quer, está trazendo aí, está tentando moralizar muita coisa, mas vamos moralizar essa questão da farra do feriado prolongado, porque é uma farra.